Vamos sortear um PlayerUnknown's Battlegrounds pra você. É só clicar no link na descrição desse vídeo e participar do sorteio. O resultado sai no próximo domingo, dia 28 de janeiro, durante a live stream da Central. Jogar Battlegrounds totalmente de graça é só aqui na Central. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ait e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E no Central News de hoje vamos falar um pouco sobre Xbox, porque tem uma notícia muito, mas muito incrível pra você que tem o console. A Microsoft anunciou ontem que todos os jogos exclusivos da Microsoft, que é as franquias Halo, Forza, Gears, agora a gente também vai ter pressionando Sea of Thieves, Crackdown, State of Decay. Então todos os jogos exclusivos da Microsoft irão entrar no Xbox Game Pass. Pra você que não sabe o que é, o Xbox Game Pass eu chamo de o Netflix dos jogos. A Microsoft coloca lá pra você 100 jogos ou mais e fica lá num catálogo onde você simplesmente assina o serviço por 30 reais por mês e você pode jogar todos esses jogos totalmente de graça desde que você continue assinando, certo? Então todo mês você tem que assinar, é que nem o Netflix, você assina pra poder jogar os jogos. E tem muitos jogos bons e com esse anúncio agora que todos os exclusivos chegarão no Game Pass é melhor ainda. E fica melhor ainda galera, porque eles confirmaram que todos os lançamentos exclusivos, por exemplo, o Sea of Thieves vai lançar dia 20 de março, então dia 20 de março já estará no Game Pass o jogo. Então mesmo você comprando ou não, você pode assinar o Game Pass ou também pode comprar o jogo. Ela te dá escolhas, te dá opções, assim você faz o que você achar melhor pra você e pro seu bolso. Se você não tem 200 reais, por exemplo, pra comprar o Sea of Thieves, você assina o Game Pass por um mês e pode jogar o game tranquilamente e não fica com aquela vontade de jogar no lançamento. E depois você pode comprar numa promoção futura e etc. Dos lançamentos que vão sair agora em 2018 confirmados, já temos Crackdown 3, também Sea of Thieves e também State of Decay 2. Lembrando que os outros lançamentos que provavelmente podem chegar esse ano, por exemplo, Forza Horizon 4, que é pra ter esse ano, né, porque eles sempre intercalam. Um ano é o Horizon e também o outro ano é o Motorsport. Ano passado foi o Motorsport 7, esse ano deve chegar o Horizon 4, eles devem anunciar na E3. Então, a partir de hoje, todos os lançamentos que lançarem no Xbox que forem exclusivos estarão no Game Pass e você pode escolher onde quer jogar. Se quer jogar, comprar o jogo ou se quer jogar no Game Pass. E eu achei isso sensacional. A Microsoft sempre fazendo coisas boas pro consumidor e te dando escolhas e isso é muito incrível. Pra mais notícias dos jogos, não esqueça de se inscrever na Central e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa, fui!